Música O Pão colocou os esportistas num estádio vazio, a FLIN 2021, com toda essa preocupação do protocolo do Covid, ela está levando para os lares essa arte, essa educação, essa cultura, e mais do que isso, ela está mostrando, assim como o Edmilson estava nos dando uma palinha sobre o poder do cordel para entrar no coração das pessoas, invadir as pessoas, eu acho que eu queria parabenizar a todo mundo que está aqui, especialmente o Edmilson, que hoje conversando comigo me fez pensar várias coisas, mas nós pensamos, nós tivemos uma conversa, uma reflexão que me fez lembrar de tudo que eu aprendi como geóloga, eu sou geóloga, trabalhei muitos anos para a indústria do petróleo, e uma coisa que sempre me perturbou foi esse embate entre a arte e a indústria, entre a educação, a arte e a indústria. Eu desejo que vocês encontrem um meio de transformar a indústria da arte, da educação, da cultura em algo poderoso, tão poderoso como uma indústria de petróleo, como uma indústria automobilística, porque para quem vai lá no sertão do Cariri, para quem anda pelas bandas do... Os corações, o coração dos Cariris, como você põe o coração da terra, mas aí você mexendo no coração da terra, você está mexendo na alma do ser humano, que exatamente nos sertões do Brasil era onde o cordel chegava quando não tinha rádio nem televisão e ficou chamado o Jornal dos Serpões. Então, por isso mesmo. E aí, é isso, Vanessa. Acho que é interessante essa pergunta que ela me levantou. Gente, não vamos... Eu queria deixar outra coisa clara. O poder da memória, a importância da memória, a gente só dá valor para quando a gente perde ela. Só que quando a gente perde a memória, não é a gente que sofre. Quem sofre são as pessoas que nos amam, que são impactadas pela perda da nossa memória. Então, assim, o cordel está sendo usado como arte, como algo para alegrar os nossos ouvidos, mas ele também poderia estar sendo usado como ferramenta de prevenção de doenças cognitivas. A minha sugestão aqui para a literatura de cordel é que ela consiga, assim como o Aldir Planck era um psiquiatra, e enxergue que os médicos, que a comunidade médica enxergue no poder da literatura de cordel uma medida preventiva, por exemplo, de preservação, aumento da memória. Incentiva a leitura. A gente pode pegar uma pessoa antes e depois de ser exposta ao cordel e ver o que no cérebro dela acende. Uma coisa é certa. Se você ouvir cordel, e você ouvir cordel cantado com o povo, nos interiores do Brasil principalmente, porque diz por que o cordel tem maior incidência no Nordeste? Porque ali começou o Brasil, três palavras, indígena, negro e branco. Três raças, o Nordeste é o maior caldeirão dessa mistura, e ali teria começado o Brasil, naturalmente, com a invasão de Cabral, lógico, mas por ali que o cordel se fundou, porque era o meio, a poesia, a fala, o verso, era o meio de chegar à população. Então chegava o coração aí, chegava pelo meio da fantasia, do encantamento, e aí o camarada transporta para os tempos antigos, que antigamente no Brasil quem falava era a poesia. Depois, correndo a mil, fez a grande travessia. E no nosso coração, na nossa imaginação, sempre tem a poesia. E é o poder do cordel. Muito obrigada, muito obrigada, Santini, muito obrigada a todo mundo que está participando da FRIM 2021, que a gente saia daqui com alguma coisa bem bacana. Você não quer dar uma panfala do... Então, pessoal, a Vanessa está com o livro aqui na mão. Esse livro foi pensado exatamente nesse sentido. Aqui tem recriação de lendas e biografias de brasileiros. É exatamente uma mistura fantástica com o romance. Exatamente esse passeio pelo poder da imaginação, principalmente do brasileiro, que é o país rico de ritmos, pela poesia em cordel. E essas outras poesias e outras transparências, transposições da grande literatura para o cordel, que é o grande sertão de heredas. E aqui na FRIM nós temos o Aldir Blanc, retratado em cordel também. Então, por aí vai. E aí eu quero agradecer à Vanessa pelo convite para vir falar aqui. E eu queria dizer para vocês, por 40 reais, vocês vão exercitar a memória de vocês e vão preservar a saúde cognitiva de vocês. Então, se vocês não quiserem comprar pela literatura, comprem para não ficarem caduco, isso daqui a um tempo. É isso aí. Um abraço, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Muito obrigado, gente. E para... Vem cá, Vanessa. Vem cá. Para a gente não sair em verso branco, eu vou dizer um poema rapidinho, dizendo assim, ó. Tudo que hoje se conta, dizem que já foi contado, mas se a gente reconta cantando em verso rimado, acaba levando em conta novo ponto acrescentado. Muito obrigado. Vamos acrescentar esse ponto à nossa imaginação. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigado. E aí